Notícias Policiais Direto de Goiânia Olha só, a PRF em Goiás recupera carro roubado de locadora Um carro que havia sido levado de uma locadora de São Paulo neste ano de 2022 Foi recuperado no último sábado dia 10 Na BR-060, região metropolitana de Goiânia A ação aconteceu durante a fiscalização de trânsito na BR-060 Onde policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao motorista de uma caminhonete Nissan Frontier Ao fiscalizar o veículo, notou-se que elementos de identificação estavam adulterados É isso mesmo, hein? O caso aconteceu em Abadia de Goiás, região metropolitana de Goiânia Após uma verificação mais aprofundada, aí sim, hein? Foi descoberto que o veículo já estava clonado E que o verdadeiro possuía um registro de roubo e furto na Polícia Civil do Estado de São Paulo Atenção aí ao proprietário, hein? Atenção, atenção O motorista, um homem de 54 anos de idade E o veículo foram encaminhados para a central de flagrantes em Trindade Então fica aí Uma notícia importante aí para o dono desse carro Que o carro dele aí foi recuperado, né? Se trata de uma empresa, né? Foi levado de uma locadora de São Paulo Neste ano de 2022 E recuperado no último sábado Na BR-060 em Abadia de Goiás Região metropolitana de Goiânia Goiás É isso aí Notícias Policiais Sempre atento aos fatos De Goiânia César Marra César Marra César Marra César Marra